Com vocês no Pagode da Via, Thiago Suárez! Olá família, acabamos de focar aqui nessa casa maravilhosa na Via Music Hall E eu recomendo a todos vocês pra vir aqui curtir que vale muito a pena A casa é top de linha, só falta você vir, tá? Tamo junto, obrigado Via Music Hall, vambora, vambora! Fala galera, aqui é a família Pique Lodo! Estamos aqui no Via Music Hall, agradecendo pela primeira apresentação nossa Nessa casa belíssima, galera né rapaziada? É isso aí, vai dar um sol, acho que... Music Hall, vai bem que tamo em volta!